Fala aí galerinha de Shiba Inu, então é o seguinte pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai ver que sobre a parceria que Shiba Inu está fechando em 19 de março vai acontecer uma grande aí fechamento de parceria, então não perca o vídeo, deixa o seu like e se inscreva aqui nesse canal galera, é muito importante aí tá Então é o seguinte, Shiba Inu está cotado em 25,63, uma baixa de 5% a sua capitalização de volume de mercado diminuiu às 24 horas 35% tá beleza? Então a gente vai conferir também aqui que no gráfico o Shiba Inu está aqui numa área boa aqui de suporte, a gente vai dar uma olhada depois tá Então é o seguinte, essa notícia é muito importante porque o Shiba Inu aí tinha um tratado para ser aceito em cinemas nos Estados Unidos e agora isso aí vai acontecer a partir de 19 de março pessoal, então é muito interessante isso tá isso pode fazer aí muito mais pessoas deterem o Token Shiba e fazer o valor dele aumentar muito mais então a marca americana de entretenimento, cinemas, AMC e teatros vai integrar aí o Shiba e o Dogecoin com uma aceitação de pagamento para você aceitar lá nos serviços de pagamento, lá na hora de comprar pipoca, na hora de você assistir o cinema ou teatro do AMC que é muito bem conhecido dentro dos Estados Unidos conforme revelado lá no Twitter, o CEO da empresa, o Adam Aaron falou que a integração do site da empresa pode acontecer tão rápido quanto o dia 19 de março deste ano, então enquanto essa atualização de aplicativos móveis não espera antes de 16 de abril então vai ter também os aplicativos lá deles que vão aceitar a Shiba Inu e também o Dogecoin os dois aí meme que então a gente vai ver aí a partir de março desenvolver muito mais aí o valor tá e ele falou que abre aspas, isso pode aumentar o aumento de fãs né entre os tokens aí e AMC diz ele que o BitPay estará disponível para pagamentos online no AMC em nosso site de 19 de março em nossos aplicativos até 16 de abril possivelmente alguns dias antes a BitPay e o portanto em breve o AMC aceitará Dogecoin e Shiba Inu como forma de pagamento ali para você reservar seus ingressos para assistir espetáculos na AMC então a AMC aí é uma grande empresa de cinemas dos Estados Unidos que vai passar a aceitar Shiba Inu Token e Dogecoin lá para você assistir seu evento que você quiser assistir na AMC então a mudança vai adicionar aí as duas maiores meme coins do mundo segue uma pressão é é obestimada aí pela AMC Teatro que tornar o local de referência para os amantes de criptomoedas então aí a gente vai ter à disposição aí essa forma de pagamento tá então AMC aí está fazendo isso isso pode impactar muito do preço sim galera porque é uma empresa de teatro gigante tá nos Estados Unidos gente que tá ali é aceitando essa forma pagamento vai ter lá nos Estados Unidos os cinemas estão localizados em Shopping Grand Shopping Grand Supermercados tá e teatro também lá cultura dos Estados Unidos as pessoas irem teatro tá então AMC tem sim pessoal muito entregar para para o Shiba Inu e também para o Dogecoin as duas criptomoedas memes mais famosa aí da atualidade claro que temos também o Baby Doge tá pessoal mas a gente está falando aqui de Shiba Inu tá e o quão pode ser positivo isso galera aqui Shiba Inu pode capitalizar ele já tem aqui um valor do mercado de 14 bilhão tá e lembrando vamos dar uma olhada aqui só do que o americano consome de cinema é lançamentos aí por exemplo vamos ter lançamentos de grandes filmes aí neste ano aí no final de ano aí e a gente sabe que esses lançamentos de filme enche as bilheterias então as pessoas não vão querer ficar indo lá comprar o ingresso então pela internet elas vão ter uma opção muito grande aí pelo Shiba Inu e pelo Dogecoin tá se aceito nessa empresa do AMC é muito importante então que só trouxe algum dado para vocês entender que que o cinema dos Estados Unidos arrecada mais de um bilhão mercado que arrecada mais de um bilhão então se esses tokens pegar uma fatia apenas né Shiba Inu pegar uma fatia apenas aí já ajuda muito no market cap e também ajuda aí a outras empresas a enxergar como a opção de pagamento aí o Shiba token tá beleza o Shiba token galera também aí tá com grandes atualizações vamos dar uma olhada no Twitter deles aqui com 2.9 milhões de seguidores o Shiba token aí tá com muitas atualizações em dia tá a gente sabe aí que eles estão aí fazendo atualizações todos os meses tá prometendo aí é trazer o metaverso em breve e também aí cumprindo isso aí é o seu Shiba Lens é a venda e também o do Guidal que foi lançado recentemente então pessoal convido você se inscrever no canal a gente sempre traz essas notícias de Shiba Inu aqui e você fica bem informado na hora de fazer seu investimento então ficando aqui com esse vídeo galera é isso aí valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí